Não cheiroso, vim alertar vocês sobre esse novo golpe que tá tendo na internet pra vocês ficarem atentos, sabe? Toma muito cuidado. Olha o que aconteceu. Fui comprar umas coisas pra pessoinha, né, que tava precisando. Ele queria uma furadeira, ele queria um tênis e cueca também, que ele tá necessitado. Olha o que chegou pra mim. Sempre caem esses golpes. Olha isso, gente. Que absurdo. Esse tanto de perfume importado. Eu falei assim... Como assim? O que que tá acontecendo? Gente, é muito gostoso. E eu tava super precisando disso, tava muito necessitado. Eu não sei o que aconteceu, se é algo assim do meu sonho, do meu psicológico, né, que é fora do real. Olha isso. Como assim você compra algo pro seu marido, pro seu esposo, pra sua namorada, pra sua namorada, e chega algo totalmente diferente do anúncio? Gente, isso merece um processo. Eu vou ter que processar. Olha... Olha isso. Eu nunca vi uma coisa dessa, gente. Gente... Isso não pode estar acontecendo. Olha! Mais perfume. Então, já fica de alerta pra vocês, cheirosos. Porque quando você entra no Google e pesquisa algo, assim, de extrema importância que você tem a comprar, verifique o site pra ver se é seguro. Tá entendendo? Porque ninguém merece passar por isso. Tchau! Tchau! Tchau!